Hoje, dia 18, quinta-feira, Mercúrio faz duas alianças mega certeiras. Hoje, dia 18, com Saturno, e amanhã, dia 19, com Júpiter. No primeiro encontro, no primeiro evento, Mercúrio com Saturno vai fazer a gente conseguir detalhar planos e selecionar o caminho mais eficiente, mais econômico para executar esses planos. É um ótimo dia para inspecionar, item a item, contas, planilhas, contratos, roteiros, propostas recebidas e enviadas, negociações e voltar a assuntos que ficaram vagos. É um dia para definições do que ainda estiver em aberto. Marque reuniões com pauta programadas. Essas reuniões serão produtivas e você sairá delas com todos os assuntos concluídos, ticados. É um bom dia para contratar e marcar uma entrevista para seleção de trabalho. Suas habilidades e de quem você contrata serão avaliadas com precisão. Fale pouco, seja preciso, isso lhe trará autoridade e pode tratar de assuntos bem sérios. Um dia é bom para revisitar assuntos de sua responsabilidade e notar, dar atenção àquilo que você tenha deixado passar. Não olhou direito, olhou por cima, não deu muita bola. Volta lá, confere e corrija. Amanhã, dia 19, é o vez do encontro entre Mercúrio e Júpiter, um trígono belíssimo, Mercúrio e Capricórnio com Júpiter em Touro. Os dois formam uma aliança invencível, imbatível para divulgação, campanhas de marketing, transações comerciais, trâmites burocráticos e jurídicos e para pensar ideias prósperas que nos levam longe. Hoje, costumamos receber boas notícias e mensagens auspiciosas sobre essa dupla. Pode consultar sua caixa de e-mails, suas mensagens no zap. Vai encontrar uma predominância de notícias boas, convites interessantes e talvez alguma coisa muito especial que você estava aguardando uma resposta. Com certeza, é sim!